Conta pra ajudar o fute! Uuuuuh! Nice! Fala galera, Spiros aqui e hoje eu trago pra vocês a parte 2 do nosso vídeo de Essence Drain Contagion MF Galerinha, em 25 horas, upamos um personagem do level 1, charpelado, sem nenhum dinheiro, até os 20x Deu aí, tipo, coisa de 3 dias, né? Começamos segunda e terminamos quarta-feira, mas foram 25 horas de gameplay E aí hoje eu trago pra vocês os upgrades que a gente fez em relação a parte 1 Agora que você chegou nos mapas, é legal que você invista o seu dinheiro em itens de Magic Find Porque quanto mais quantity você tiver, maior a sua chance de dropar currency E aí, o que a gente fez foi, começamos comprando uma Sadimastouch com 10% de quantity E depois partimos pra um Perandus Blazon Então, o motivo pelo qual eu não comprei o Bisco Liche, que é um outro cinto de MF que tá aparecendo aí na tela de vocês É porque ele tava custando aí na casa dos 90 caos É, você tem a opção de farmar com esse item se você quiser Ele inclusive te dá Rampage, só que tava muito caro em relação ao Perandus Blazon, que eu paguei 1 caos Em seguida foi pra um Talisman, que chama Spinefuse Ele dá a quantidade no implícito E eu escolhi ele ao invés do Amuleto de Bisco Porque o Talisman, ele afeta também os mobs raros Você pode perceber aí que o Bisco, ele afeta somente bichos normais ou mágicos Mas pra essa liga, eu acredito que tá sendo muito bom afetar a quantidade dos bichos raros também Mas fica aí a seu critério também a escolha de item pra você farmar Depois fomos para um Hatsnest, mais pelo move speed e raridade que ele dá Só que é possível você substituir ele por um outro realm raro com mais raridade se você preferir Pra bota, não tem segredo A gente escolheu um Gold Worm com 20% de quantidade Pros Anéis, a gente começa usando o Chief's Torment Nessa altura da liga, eu acabei pagando 10 Cals nesse anel Esse preço pode variar dependendo do momento da liga que você tiver Mas é legal você substituir por ou 2 Ventures ou 2 Pariah Aí vai da sua preferência Porque o Pariah, ele dá 15 de quantidade quando eu tenho um socket branco E o Ventures dá no máximo 10 de quantity Só que ele também dá raridade, dá vida, dá resistência se você preferir Então vai da sua escolha mesmo Para as armas, você pode manter a Wand do vídeo anterior, parte 1 E o Shield também Ou se não, você pode trocar o Shield pelo Centaurus Answer Que dá até 8 de quantity É interessante pra formar também Mas, pra esse farm aqui que a gente fez, eu escolhi fazer o Boe Justice Drain que tá todo mundo usando Você compra essa carta Porcupine Um set tem 6 cartas e cada carta tava custando incríveis 4 Cals Então com 24 Cals a gente teve a nossa base aí de Six Link pra poder craftar o Boe Ele adiciona muito dano, dá muito level pro Essence Drain Dark and Surge Adiciona o Chaos Damage Over Time Multiplier que também acrescenta muito no dano E aí também escolhi usar um Quiver porque ajudaria nas nossas resistências E inclusive dava 1 slot de graça Esse Quiver aí a gente acabou pagando 2 Cals E no Boe a gente gastou mais ou menos aí uns 4x e meio pra craftar ele Só que quando a gente craftou e o Boe pronto ele tá valendo atualmente 6x e meio Então foi muito bom pra gente E pro peito, por fim, a gente substituiu a tábula por uma Carcass Jack Mais pela Increased Area of Effects dele E Increased Area Damage Que ajuda o nosso Clear além de dar Life Quando vocês estão jogando de MF Lembre-se sempre de converter tudo que vocês acumularam em Chaos e Exalted depois Porque às vezes pode não aparecer Mas você tá com o bolso cheio E isso pessoal Se a gente juntar aqui o valor da nossa Gear Dá aproximadamente entre 10 a 12x Somada essa Currencyzinha Supera um pouquinho o valor de 20x que a gente farmou nesse tempo O personagem é bastante divertido A skill é daora Espero que vocês tenham curtido também Obrigado por assistirem e até a próxima!